Bom, então vamos lá, eu vou criar um projeto aqui de forma que a gente consiga aquisitar as operações que foram feitas na IHM que botão que foi apertado, valores que foram alterados de que valor que foi e para qual valor foi então eu vou criar um projeto novo, estou com o GT Designer aberto então como eu não tenho, vou pegar esse modelo mesmo de IHM como eu não tenho um CLP, aí aqui no CLP eu vou colocar o Others Computer, porque aí eu não dependo de um CLP para poder fazer a simulação que eu preciso da operação da tela interface tanto faz nesse exemplo aqui, claro que eu vou fazer que eu não vou conectar com nenhum tipo de PLC específico e aí a gente tem uma tela, eu vou criar duas telas uma tela que é a tela inicial e a outra tela que seria a tela de operação então eu vou só mudar a cor da tela aqui para ela ficar um pouco melhor em termos de visualização vou colocar branco vou colocar um texto em preto eu vou colocar um botão aqui para poder trocar de tela então a gente vai para uma segunda tela que seria uma tela que a partir dali eu vou fazer todo o registro de operações realizadas então eu vou colocar aqui o Screen Switch para uma tela número 2 que a gente já vai criar vou colocar um texto nele aqui aí eu vou criar uma tela 2 vou colocar a cor dela para a gente poder diferenciar aqui vai ser minha tela de operação aqui vai ser minha tela de operação e aí eu vou querer registrar toda vez que esse setpoint for alterado eu vou querer registrar esse setpoint no meu log de operação então eu vou colocar uma entrada numérica numérica ao input vou colocar um pouquinho daqui vou colocar para ele escrever num endereço inferno da IHM qualquer certo? vou colocar um botão aqui só para alterar o valor de uma variável de forma a para nós registrarmos essa operação de ligar e desligar ao invés de momentâneo vou colocar alternate aperta liga, aperta desliga pronto e aí agora o mais importante que precisa ser feito no projeto é o seguinte a gente precisa vir aqui dentro de sistema, em system aí você tem lá a parte de security você precisa colocar lá operator operador e aí uma outra coisa que eu vou fazer aqui também essa segunda tela aqui para acessar o operador ele tem que ter um nível mínimo ou seja, ele tem que ter um nível de acesso mínimo então como é que eu faço isso? eu venho aqui na tela clico com direito screen properties e coloco aqui 1 então o operador que eu for cadastrar ele tem que ter no mínimo nível de segurança 1 para conseguir acessar essa tela 2 na tela 1 aqui quando eu for trocar para a tela 2 ele imediatamente vai pedir o nível do operador uma outra coisa aqui agora é o operation log que eu preciso colocar aqui então o que eu preciso fazer é entrar no operator log clicar aqui dizendo que eu quero que colete as informações de log e aí eu posso determinar o período de retenção para um arquivo aqui no caso a cada 7 dias ele vai criar um arquivo novo mas poderia ser por tamanho do arquivo quando o arquivo atingir 10 MB por exemplo e assim por diante na segunda aba aqui é tudo aquilo que eu quero coletar que ocorra na operação da IHM e que vai para o histórico ou que vai para o log de operações realizadas então aqui estão esses dois que são os dois principais ou seja, se eu trocar de tela ou se eu mexer em qualquer objeto seja ele entrada numérica botões, touch switches como está aqui e assim por diante e aí você pode selecionar aquilo que você achar importante para ser registrado lá no log ok aí uma vez feito isso está pronto o projeto para poder operar agora na fase seguinte eu vou mostrar como é que cadastra os operadores que isso é feito via IHM mesmo bom, depois de carregar o projeto se for uma IHM nova a primeira coisa que vai aparecer é essa janela aqui operator management information is created please set an administrator password então é assim como foi criada a função de gerenciamento de operador então a primeira coisa que você deve criar é uma senha de administrador bom, aí em seguida ele vai abrir essa tela aqui certo? que só tem o próprio administrador se eu simplesmente ignorar essa tela e não colocar uma senha de administrador o administrador vai ficar sem senha o que não é uma condição segura mas pode ser feito o que eu vou fazer aqui é adicionar um novo operador então eu venho aqui em ad esse botão aqui e adiciono um operador então eu vou colocar lá o nome do operador então eu vou colocar no caso vou colocar o meu nome um, dois, três, quatro confirmando novamente a senha um, dois, três, quatro certo? então foi configurado uma senha agora o mais importante você tem que salvar essas configurações então depois que você der um ok uma outra coisa vou deixar permanente essa senha porque senão essa senha vai ser uma senha é... perdão, é a de baixo senão ela vai ser uma senha provisória tá? dou um ok aqui e aí o mais importante depois que foi criado o operador é você salvar aqui então precisa salvar aqui tá? save e aí realmente ele salvou a configuração de senha ok bom, feito isso eu vou fechar essa tela e aí tô naquela tela inicial iniciar a operação e aí eu vou logar enter então foi com sucesso que ele sucedeu né ele sucedeu a mudança de operador e aí entrou na tela nossa de operação então aqui eu vou ligar e desligar algumas vezes né e vou mudar esse setpoint aqui dois três quatro por exemplo da enter um, dois, três, sete ok e aí a gente já vai ver como é que aparece a parte de tela é... pra gente poder ver as as operações que foram feitas bom, então agora pra gente mostrar a lista de operações que foram feitas vem aqui no canto esquerdo da tela aperta e segura até ele apitar eu posso soltar em seguida eu venho aqui em Operation Log Information e aí ele vai mostrar o arquivo que foi salvo tá aqui ó e aí eu selecionei aqui no quadradinho cinza e em seguida aperto o list e aí estão lá as operações que foram feitas né então troca de tela depois teve um touch switch né que é justamente aquele botão que eu coloquei lá liga operação e aí uma das coisas interessantes é que ó teve um valor de entrada numérica que foi alterado pra um dois, três, sete então se eu vier aqui em numerical input e selecionar um numerical input e eu vier aqui em switch display ele vai mostrar pra mim o seguinte olha qual que era o valor que tava anterior né no caso tava zero e ele passou a ser valor um, dois, três, sete certo? na verdade aqui ó de zero pra um, dois, três, sete ok então com isso eu consigo ter um histórico né de valores alterados uma outra informação interessante que eu tenho também ó quando eu venho em switch display e aqui embaixo eu tenho um operador que realizou a operação tá é além obviamente do horário que ocorreu aquela determinada operação então pra cada operação eu tenho lá né essa informação de horário e etc e aí e aí Obrigado.